A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo, cura comigo Ser teu conforto quando sentires dor Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega Te levo em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Nasce em vir Serei tua luz, escuridão te assusta O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Sejam todos muito bem-vindos, você que está agora me acompanhando, seja muito bem-vinda A graça de Deus está sobre você, sobre a sua família Está no seu coração nesse momento Eu vou fazer companhia para você ao longo dessas duas horas Você vai sentir uma paz, uma serenidade, uma calma, uma força interior Você vai ao mesmo tempo se encontrar com o coração misericordioso de Deus Eu vou fazer esse programa para você, sabe? E você sabe que eu faço por amor E eu coloco amor em cada coisa que eu faço Eu quero começar com uma mensagem inspiradora Eu quero começar com uma pílula bíblica Algo que abre o coração e a alma Vai lá A palavra de Deus diz assim Tu me das a vitória E renovas a minha coragem Eu me deito E durmo tranquilo E depois acordo Porque o Senhor me protege Vem, ó Senhor Salva-me Meu Deus Tu atacas os meus inimigos Tu humilhas os maus Acabas Com o poder deles És Tu que me das a vitória Ó Senhor Deus Abençoa o Teu povo Eu estava em dificuldade Mas Tu me ajudaste Tenho misericórdia de mim E ouve a minha oração A felicidade que põe no meu coração É muito maior Do que a daqueles que tem comida com fartura Quando me deito Eu durmo em paz Eu durmo em paz Pois só Tu A sua segurança A sua segurança não está Do amor Do amor Do amor, da bondade Da misericórdia dos céus Mas eu estou falando de algo mais Eu estou falando daquela rocha firme Quando tudo desmorona ao seu lado Em quem é que você pode colocar a sua segurança? Em Deus Em Deus Ele é o Senhor da sua vida E diz a palavra É Ele quem combate os maus que estão ao seu redor São muitas as arapucas minha gente São muitas as armadilhas São pessoas que ao nosso lado fazem de tudo para nos provocar Se alegram com as nossas quedas Eu vou dizer para você Hoje é um dia de misericórdia e de graça E eu já proclamo que hoje é dia de vitória E você que está em casa diz Eu creio e tomo posse Amém Porque a graça de Deus está vindo sobre mim A graça de Deus está vindo sobre você A graça de Deus está sobre nós Eu creio Senhor e tomo posse Realiza a tua obra em mim Senhor Faz com que o meu coração se aproxime do teu coração Senhor Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça Nós vamos rezar agora O nosso terço da divina proteção E ao rezar o terço da divina proteção Que eu vou chamar já já Eu quero trazer os nomes dos nossos benfeitores Minha gente Eu quero agradecer Amélia Brito Muito obrigado tá Célia Maria Muito obrigado Celita que Deus te abençoe e te proteja sempre Clóvis Que Deus te abençoe e te proteja e te recompense Cristiane você estendeu as mãos e veio Elisângela Obrigado por tudo Flávio Ribeiro Flávio Ribeiro Obrigado Obrigado Geraldo das Dores Gilvandra João Carlos José Antônio José Filho Justiniano Justiniano Manuela Márcia Regina Maria Alessandra Maria de Lourdes Maria Pascuína Nancy Nilce Neiva Gomes Reginaldo Obrigado Terezinha Que Deus te abençoe Valquíria Obrigado Victor Sadão Obrigado Esses são os nomes daqueles que na madrugada passada Estenderam as mãos e disseram Eu tô com vocês Podem contar comigo Minha gente Eu tô falando de um projeto que muda vidas Eu tô falando de um projeto que tem feito com que nas madrugadas Aqueles corações mais desanimados Reencontrem forças Eu não tô aqui de brincadeira Eu tô aqui pra trazer esperança às pessoas Mas uma esperança fundamentada nele Naquele que não nos decepciona Eu tô trazendo o amor de Deus a cada madrugada Pra aquele coração que já não sentia o amor de Deus há tanto tempo Eu sou uma ponte que liga esse coração sofrido ao coração de Deus Quando eu pego meu terço em mãos e digo Hoje você vai rezar comigo Eu tô proclamando a sua vitória Porque eu quero você vencedor Eu quero você alçando grandes voos Eu quero você sendo mais de Deus Eu quero você mais de bem com a vida Eu quero você vivendo na graça E sentindo a graça de Deus Fazendo parte do seu dia a dia Eu quero estar ao seu lado Todos os dias Pra fazer com que as suas madrugadas não sejam de pesadelo, sabe? Mas sejam madrugada de esperança, de amor De vida De resgate De cabeça erguida E eu vou fazer companhia pra você Eu vou ser o seu suporte E eu vou te ajudar A colocar a sua confiança naquele que é o único Que não nos decepciona Vamos ao nosso terço Agora, vai lá Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Você vai rezar comigo a primeira dezena do terço Da divina proteção Qual é a sua intenção? Qual é o seu pedido? O que é que você está mais precisando? Como é que eu posso ajudar você? Eu sei que tem gente que está agora me acompanhando E tudo que precisa é de forças Eu sei que tem gente que está agora me acompanhando E tudo que precisa é de bênçãos e graças dos céus Qual é a graça que você precisa? O Senhor me protege com sua mão poderosa Eu creio Eu confio Eu espero Amém E agora no lugar das Ave Marias Você vai dizer Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Cuida de mim Por todos aqueles que estão chegando Nesta madrugada Pegando o telefone e ligando agora Você sabe que se você liga agora O seu número fica registrado E a partir do momento que o seu número fica registrado Você já na sua intenção Se torna bem feitor dessa obra E você já começa a receber uma missa por dia Na sua intenção A partir do momento que o seu telefone toca A gente já tem aqui o seu registro E você já passa a ser espiritualmente um bem feitor dessa obra Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Cuida de mim Por todos aqueles que estão ligando agora Pegando o telefone 0 operadora 11 4200 8080 Por todos aqueles que estão entrando em contato conosco Estendendo as mãos Falando conosco Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria, cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria, cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria, cuida de mim Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amém Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora, Mãe de todas as graças Rogai por nós Intercedei por nós Em nome do Pai, do Filho Do Espírito Santo Amém Sejam bem-vindos os novos benfeitores dessa obra 0 operadora 11 4200 8080 Graças a vocês Estamos levando adiante Essa missão de evangelizar a cada Madrugada Confortando os corações que mais precisam Sendo Presença carinhosa na vida Daqueles que Precisam de uma palavra Precisam de uma inspiração Precisam de forças Para recomeçar o dia E Deus abençoe você e sua família As bênçãos e graças dos céus Estão chegando sobre você Sobre a sua família E juntos pedimos paz Para você Para a sua casa E de forma especial No dia de hoje Paz Para o nosso mundo Assim seja Amém Maria Maria Será que tu sabe Minhas Maria Maria Oh Caso tu sabe Será que tu sabe Minhas Maria Cegos verão, surdos ouvirão E os mortos reviverão Os corpos saltarão, os mundos cantarão Os louvores, o louvoreiro Maria, tu sabias que o teu menino Criou os céus e a terra Acaso tu sabias que o teu bebê Governará as nações Tu sabias que o teu filho era O Cordeiro Santo de Deus E a criança em teus braços As melhores e as mais lindas coisas do mundo Não se pode ver nem tocar Elas devem ser sentidas com o coração Não devemos ter medo dos confrontos Até os planetas se chocam E do caos nascem as estrelas Não se mede o valor de um homem Pelas suas roupas ou pelos bens que possui O verdadeiro valor do homem É o seu caráter Suas ideias E a nobreza dos seus ideais Sabe que essa poesia Ela nos convida a enxergar além Além daquilo que é aparência Essa poesia Na delicadeza dessa poesia Fala sobre a vida de aparências E a realidade Algumas coisas que a gente valoriza demais E que não são importantes Assim como Chaplin Expressou As melhores coisas do mundo São aquelas que são sentidas com o coração Com o amor Num clima de amizade Gratidão, compreensão São experiências que nos conectam Com o significado mais profundo da vida Nos trazem a alegria Aquela sensação de plenitude Que as nossas casas sejam Casas Que acolhem com amor Independentemente da forma como estamos Que em casa possamos sentir A bondade e o sorriso Do próprio Deus Pelo abraço afetuoso de alguém Pela mão estendida do outro Minha casa É uma casa pequenina Cabe em cinco Mas abriga muito mais Na varanda Na janela Tem um jogo de cortinas Que tremulam Qual bandeira pela paz Duas mesas Um sofá Quatro cadeiras Quase tudo a gente tem que repartir As cadeiras O sofá O pão E o vinho As lembranças As tristezas E o sorriso Minha casa Tem calor Tem harmonia Cabe em cinco Mas abriga muito mais Nas paredes Tem Jesus Tem Maria Que nos lembram que é melhor Viver em paz Quando às vezes vai nascendo Uma barreira E um de nós Esquece a hora Do perdão Um sorriso Uma inocente brincadeira Faz a gente Remoçar O coração Minha casa Fica perto De outras casas E na rua Brincam Trinta ou cem Crianças Na varanda Meus compadres E comadres Tiram prosa Repartindo As esperanças Duas mesas Um sofá Quatro cadeiras Quem tem tanto Quase sempre Tem demais Um empresta O outro Aluga a vida inteira E assim A gente vai Vivendo em paz Meu Senhor do céu Que as aves Desce De um ninho Onde sempre Elas abrigam Seis Mais ou mais Eu sou pobre Mas sou como os passarinhos Tenho casa Onde a gente A gente vive em paz Mas conheço quem também Não tendo nada Não consegue Já nem sabe Mais lutar Passa a vida Sob as pontes E calçadas Ou nem come Só pra ter onde morar E nesta madrugada Eu peço a Deus Eu peço a Deus Por você Para que a paz Esteja sempre No teu coração E se vierem As tempestades Os problemas Você saiba Que aqui Você tem Um coração Que reza por você Pela sua casa E você sabe Que sempre pode Contar comigo Eu estou aqui Pra lhe estender As mãos Pra te ajudar A ser Mais de Deus E mais irmão Pra te ajudar Pra te ajudar A ser Mais de Deus Contar comigo E você sabe disso Que você pode Sempre contar Comigo E nesse momento Eu peço Pega esse telefone Vai Zero Operadora Onze Quarenta e dois Zero Zero Oitenta Oitenta Se você sente No coração Que esse programa Já te ajudou Pode Pode ligar E venha fazer parte Da minha família Eu te prometo Que você vai ter Uma missa por dia Na sua intenção Pra você Pra aqueles que Você tanto ama E nunca mais Vai lhe faltar A oração Liga agora Zero operadora onze Quarenta e dois zero zero Oitenta Oitenta E o seu nome Diante dela Nossa senhora Aparecida Mãe de Deus E Nossa mãe Tchau 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 Amém. É bonito ver o afeto, né? Ver amor, né? Você sabe que flor tem sempre nas culturas uma referência direta ao amor. As flores podem representar diversas emoções, sentimentos, tem vários significados. E cada um possui o seu próprio simbolismo. Por exemplo, a rosa é frequentemente associada ao amor, à paixão. O lírio, muitas vezes a gente vê uma imagem de São José e ele tem o lírio nas mãos. É símbolo da pureza, da inocência. A tulipa está relacionada à prosperidade, ao sucesso. A margarida simboliza a simplicidade e a pureza de coração. Eu não sei se você tem o costume de dar rosas. Mas você já imaginou chegar aí na sua casa com um buquezinho de rosas? Mas Dalsídez, eu nunca fiz isso, estou casado há 30 anos. Nunca fez isso, estar casado há 30 anos. Mas que tal começar hoje? Não é sempre também, para não banalizar. Mas seria muito legal Se você nesse momento Oferecesse uma rosa, sabe? Para alguém que você ama. Você sabe que quando a gente reza Uma ave maria A gente está oferecendo rosas A Nossa Senhora. A gente está demonstrando em cada ave maria O amor que a gente tem O simples fato de você pegar um terço em mãos É um jeito carinhoso de você demonstrar amor E aí você oferece uma rosa A Mãe de Deus e Nossa Com uma oração simples Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Mais uma rosa Mais uma rosa Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Mais uma rosa Assim se dedica três rosas A Nossa Senhora Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santa Maria Santa Maria Rogai por nós Que recorremos A vós Nos mistérios Contemplo Nascer De Jesus E a alegria Na paixão Por amor Preso a cruz Sua dor E agonia Sua ressurreição E aos céus Ascensão No terceiro dia Vossa coroação Junto a Deus Coração de Como está a sua família A família foi criada por Deus Como um dom precioso para a humanidade Um homem e uma mulher Não se unem apenas pela atração física Mas principalmente pelo amor Amor esse que os leva a deixarem a casa dos pais Para se dedicarem um ao outro totalmente A profundidade desse amor faz dos dois uma só carne Para que juntos realizem um grande projeto comum A família Com as adversidades da vida Às vezes nos esquecemos do principal motivo pelo qual formamos a nossa família E tudo começa a perder o seu verdadeiro significado Não é à toa que atualmente vemos tantos lares se despedaçando São João Paulo II chamou a família de santuário da vida e patrimônio da humanidade Uma comunidade insubstituível por qualquer outra A presença de Jesus nas bodas de Caná Significa que o Senhor quer estar no meio da família Ajudando a vencer todos os desafios O futuro da sociedade e da igreja passam por ela É ali que os filhos e os pais devem ser felizes Quem não experimentou o amor em seu lar Terá dificuldade para conhecê-lo fora dele Não desista da sua família Mesmo quando estiver difícil Lembre do amor de Cristo Que tudo suportou na cruz Coloque nele as suas inquietações E deixe-o guiar o seu coração Para que você não se perca no caminho Nunca se esqueça Que para Deus Tudo é possível Imagina que naquela manhã Zaqueu saiu de casa Porque os amigos dele Que não eram tão bons Que não tinham boa fama Estavam começando A mudar de vida E Zaqueu disse Tem alguma coisa errada Ou tem alguma coisa muito certa acontecendo Eu só sei dizer que tem alguma coisa diferente acontecendo E foi assim que Zaqueu começou A procurar Jesus Até que ele soube Que Jesus passaria Pela sua cidade E ele foi ao encontro de Jesus Subiu numa árvore Ficou lá em cima da árvore Esperando Jesus passar E para surpresa dele Jesus não apenas passou Mas Jesus passou Mas Jesus passou Olhou para ele Sobre aquela árvore E chamou ele pelo nome Zaqueu Hoje eu vou na sua casa E conta a história bíblica Que Jesus foi A casa de Zaqueu E ao chegar na casa de Zaqueu Jesus levou também A graça divina Sobre eles E Zaqueu ficou tão tocado Que Zaqueu disse Senhor Se eu roubei Eu quero dizer que A partir de hoje Eu vou devolver Quatro vezes Aquilo que eu roubei Eu quero viver Desse jeito que você está falando Senhor E a partir daquele momento A graça de Deus Entrou na casa de Zaqueu Zaqueu de hoje Basta você dizer A graça de Deus Está na minha casa Está vindo a minha casa E eu abro as portas Para acolher Senhor Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Senhor A minha família abençoada A minha vida abençoada E eu te dou graça E eu te dou graça Senhor Pelas Tuas maravilhas Pela Tua bondade Realiza a Tua obra Senhor Vem o meu socorro Traz a paz Traz a paz Para confortar o meu coração Cuida da minha casa Senhor Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Vai usar todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Sei que meu filho sofre e eu também por ele ser gay É difícil aceitar Eu ignoro e nunca falo desse assunto com ninguém Como a igreja vê isso? Por favor, reze por nós e me ajuda a aceitar o que não posso mudar O Papa Francisco tem uma atitude que eu acho tão bonita Ele diz Quem sou eu para julgar? Gente, orientação sexual Não é motivo para a gente discriminar, excluir do convívio cristão Pelo contrário A igreja nos convida a olhar para a pessoa E reconhecer ali, como diz o Papa Francisco Um filho de Deus Uma filha de Deus Uma pessoa Ela não pode ser definida A partir da sua orientação sexual A pessoa é mais que isso Eu digo mais Você está falando de um filho De uma filha Se a atitude do Papa Francisco É de abrir o coração E pedir para que as nossas igrejas Em hipótese alguma Tenha qualquer tipo de preconceito Eu vou dizer para você, mãe Ame essa filha Ame esse filho Aquilo que É a norma da igreja É que a vida a dois Ela esteja aberta A procriação Esse ensinamento da igreja Continua válido Mas aqui Eu estou em algo Muito mais sensível Ame esse filho Abrace esse filho Acolha essa filha É isso que vai fazer com que A sua vida tenha sentido Sabe É esse amar E demonstrar amor E se sentir amado As outras coisas Elas Elas não são Prioridade Aquilo que vem primeiro Disse Jesus É amar É o amor Eu acredito que essa palavra Possa confortar o seu coração De mãe, sabe Não adianta Você tapar os olhos E querer negar Uma realidade Muito menos Você fechar A porta Do coração Da alma Que nenhum preconceito Porque preconceito É crime Gente Mas mesmo que não fosse crime Por amor Não comporta O amor não comporta Preconceito Você está entendendo? Abraça esse filho Ama esse filho Seu filho é mais do que a orientação Que ele segue Muito mais Muito mais Do seu coração Graças a Deus Ele te ama Te escuta Te espera Há um céu Que começa em cada um de nós Há uma vocação E um chamado Há uma pergunta Uma resposta A diferença entre um remédio e um veneno Pode ser a dose Pode ser a dose A medida O excesso ou falta De determinadas atitudes Que podem ser até virtuosas Em outro nível Serão defeitos As super mães Super protetoras Que podem causar grandes danos Aos seus filhos Pensam que lhe estão dando carinho Erram a dose E o que pensam ser carinho Já deixou de sê-lo Há algum tempo Passando a ser limitação Da liberdade Diz respeito a sua autonomia Ou algo semelhante Por outro lado Os pais que acham Que não devem orientar seus filhos E que estes devem aprender Com os próprios erros Também estão falhando No sentido oposto ao anterior E poderiam poupar-lhes Muitos desgostos e sofrimento É uma questão de dose Você sabe que O excesso Ou a falta Pode causar um prejuízo muito grande Em todos os sentidos Uma pessoa virtuosa Também não pode exagerar Eu estava falando agora De amor Até um movimento De mulheres que amam demais Na verdade A gente usa muitas vezes O excesso de amor Como se fosse algo Positivo Mas na verdade Nem é positivo E nem é excesso de amor Já é doença Quando você não consegue mais Estabelecer os limites E você se entrega Por exemplo Num relacionamento Onde você deixa de ser Você mesmo Você se despersonifica Você já percebeu Que quando você Oferece além Daquilo que é O justo O certo O bom Você se desvaloriza Você faz Tudo E não deixa A outra pessoa Fazer nada Você acha que assim Você está fazendo Uma coisa boa Não está Você acha que assim Você está fazendo Com que o outro Veja a sua qualidade Sua virtude Na verdade Não é assim Que o outro está vendo O outro Quando você exagera Ele acha cansativo E ele te valoriza pouco Por isso que Encontrar O ponto de equilíbrio Nem excesso Nem falta Serve pra tudo Na vida Sabe Visitar alguém É tão bom Não é? Mas se você Exagerar Na dose O fato De você Visitar demais Aquela pessoa Pode causar Um certo incômodo Ah, está sempre Na casa de fulano Pode ser Um certo incômodo É uma coisa boa Visitar os outros Sim Mas com bom senso Com equilíbrio Uma pessoa Que fala É agradável Falante Falou demais Ultrapassou O limite Pode não ser Tão bom Assim Saiba O momento Certo De falar E em outros momentos É de calar Há um momento De ouvir Mas há um momento Em que Alguma reação Você vai ter que ter Só ouvir Sem falar nada Nunca Pode passar A ideia De Indiferença Ponto do equilíbrio Ponto do equilíbrio Quem me segurou Foi Deus Com o seu amor De pai Quem me segurou Foi Deus Quem cuidou De mim Foi Deus Com o seu amor De pai Quem me amparou Foi Deus Eu quis ser fiel E o pecado Como fé Amar curou Meu coração Daí eu quis fugir Da vida Desistir Deus não deixou Quem me segurou Quem me segurou Foi Deus Com o seu amor De pai Quem me segurou Foi Deus Quem me compreendeu Foi Deus Foi Deus Quando eu chorei Demais Quando se perde Alguém Parece que Se perde a paz Ele também chorou Quando Lázaro Morreu E se compadeceu Chora comigo A minha dor Mas ressuscita A alegria E o amor Quem me segurou Foi Deus Com o seu amor De pai Quem me segurou Foi Deus Quem cuidou De mim Foi Deus Com o seu amor De pai Quem me amparou Foi Deus Naquele momento Mais difícil Quem cuidou De mim Foi Deus Com o seu amor De pai Quem me amparou Foi Deus Meus pais Começaram a ficar Muito idosos Eu comecei A ter que cuidar Dos mesmos E acabei deixando O meu emprego Para cuidar deles Meu pai morreu Durante um ano A idade dele Já estava um pouco Avançada E ficou minha mãe Quando foi em 2020 Eu estava trabalhando E que entrou a pandemia Fiquei muito dentro de casa Justo com minha mãe Somente E foi dando Uma certa depressão E eu tive um problema Na visão Eu tive um descolamento De retina E no olho direito E acabei perdendo a visão Quando foi agora em 2023 Novamente eu tive um outro descolamento Só do olho esquerdo E praticamente eu perdi a visão total E meio a esse desespero todo De ficar cego Eu ouvia muito De madrugada Da meia noite Até as duas da manhã O programa do Down Seeds E fazia as orações com ele E pedia muito Nossa Senhora de Fátima Que me desse o dom da visão novamente Que eu ia fazer a operação Graças a Deus Já fazem dois meses Eu operei Mas eu já tive a graça Da intercessão De Nossa Senhora de Fátima E graças a Deus Eu obtive minha visão novamente E eu estou muito grato E agradeço muito A companhia E as orações Que eu fiz junto Com o Down Seeds Que além de me tirar Da depressão ainda Me trouxe mais perto Da mãe E do nosso pai As tuas santas chagas Me lava com teu sangue Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu creio O Evaldo Desse jeito Delicado de falar Mostra a fé dele E ao mesmo tempo Mostra a bondade Do coração dele Mais do que falar de mim Evaldo Você acabou Mostrando Quem é você E eu me alegro muito Porque O seu coração Revela O quanto tem de bondade Aí dentro Sabe Que Deus te abençoe Sempre Sempre E se esse programa Que um dia te ajudou Eu digo pra você Meu irmão Continue rezando Pra que esse programa Continue sendo Bênçãos Graças Tem gente que nos acompanha Por exemplo E tem gente que está Passando por grandes Tribulações Tem gente vencendo Grandes tribulações Se você quer me mandar Por exemplo Uma mensagem Por WhatsApp Manda um áudio 913009029 É dessa forma Que você pode Mandar a sua mensagem De voz Manda junto A sua foto Conta um pouquinho Das coisas Que você tem vivido Assim como eu vou pedir Hoje Dia 11 É um dia muito importante Porque na verdade Porque na verdade Ontem Dia 10 Hoje Dia 11 Vencem Muitos Compromissos Que nós temos E eu vou precisar Da sua ajuda E hoje E hoje eu preciso Muito Porque são os dias Mais delicados De 10 Até o dia 15 São os dias Em que temos Muitos compromissos Nós temos um satélite Por exemplo Que a gente paga A gente tem Esse satélite Alugado 4 horas No período Da madrugada Só com esse programa Conta comigo Então você pode Imaginar o quanto Eu preciso Da sua mão Estendida Da sua ajuda 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você pegar O telefone E ligar Agora Você vai me ajudar A levar adiante Essa missão E eu levando Adiante essa missão Eu vou te dizer Uma coisa assim Com toda a verdade Do meu coração Sabe Você não Está Sozinho Se você vem Como benfeitor Dessa obra Nós vamos Te oferecer Uma missa Por dia Na sua intenção Logo de manhãzinha O Dom Fernando Figueiredo Já celebra a Eucaristia Às 5 e meia da manhã E o Dom Fernando Diz assim 5 e meia da manhã Eu já celebro A primeira missa E nessa primeira missa Eu já coloco Todos aqueles Que vieram Nas madrugadas Todos aqueles Que vieram De forma especial Nesta madrugada 0 operadora 11 42 00 80 80 Para você que está chegando E você também Que está fazendo Sua doação Em PIX Eu quero te dizer Nenhum nome Passa despercebido Tá Se você pegar agora Aí ó Sua chave PIX Nenhum nome 11 97061 0457 Eu sei que o Albano Fez uma doação Que a Ana Maria Fez uma doação Eu sei que o Aparecido Fez A Catarina A Cleusa A Cleusa Damiana Nada do que é feito Passa despercebido Se não passa Despercebido Aos nossos olhos Imagina os olhos De Deus Tá aqui ó Nomes e mais nomes Ednardo Eu vi Elisabeth Eu vi que você fez A sua doação Francisco Todos esses nomes Minha gente São pessoas que Fizeram a doação E eu coloco Diante Da imagem De Nossa Senhora Pedindo bênçãos E graças Dos céus Nessa preparação A grande festa Da Mãe de Deus E nossa Eu quero nesse momento Oferecer A Nossa Senhora Os nomes De todos aqueles Que estão nos ajudando Todos aqueles Que estão ligando Pra cá 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você entrar Em contato com a gente Se você ligar agora Você passa a fazer Parte da nossa família Fazendo parte Da nossa família Eu te prometo Uma coisa Nunca mais Vai te faltar Oração Nunca mais A mão estendida Daqueles que vão chegando Eu digo Nunca mais Vai faltar Uma missa por dia Quer ver? Logo Às 5h30 da manhã Dom Fernando Convida todo mundo Vai lá Minha saudação Fraterna Amiga A todos vocês Bençãos e graças Do bom e misericordioso O Deus Queremos nos unir a Jesus Ao Senhor E sempre cada vez mais Que as nossas palavras Atos Nossos pensamentos Traduzam Esta comunhão De vida Com Jesus Por isso Por isso Todos os dias Estou eu Estou eu Estou eu